Desde o dia em que eu te vi A minha vida mudou Nesse dia percebi Que era parte de ti E o que era já não sou São lindos os olhos teus Com excelos de ternura Luz doce vinda dos céus Que deixa cegos os meus Por ser tão bela e tão pura Não suporto esta paixão Minha vida não tem rumo Vivo nesta ingratidão Robaste o meu coração E sem o teu me confumo És meu amor Desde o dia em que eu te vi A minha vida mudou Nesse dia percebi Que era parte de ti E o que era já não sou São lindos os olhos teus Com essa luz Com essa luz de ternura E sem o teu me confumo E sem o teu me confumo Com essa luz Com essa luz Com essa luz Com essa luz E sem o teu me confumo